Móve as águas, Móve as águas Vou mergulhar e me negar a minha vida Móve as águas, Senhor Móve as águas Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai Eu te louvo e te agradeço Senhor por mais esta noite Por esta audiência, por este programa Por nossa produção, pelo nosso diretor, os produtores, os câmeras, os técnicos de som Toda a nossa equipe, os nossos músicos, o maestro, os merchanteres Com este novo eu te agradeço Senhor por cada pessoa que está me assistindo agora Obrigado Jesus Porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de levar a tua palavra, a tua bênção A tua mensagem de amor, de fé, de perdão, de esperança na vida destas pessoas que estão tristes Amarguradas Pessoas que não se sentem amadas Por isso estão se sentindo abandonadas Seja pelo marido, seja pela esposa, pelo namorado, pela namorada, pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelo amigo, pelo patrão, pelo padre Por quem quer que seja Mas não se sentem abandonadas por ti Jesus Porque o Senhor não nos abandona nunca Eu te louvo e te agradeço Senhor e te peço que o Senhor venha neste momento Transformar a vida desta pessoa Curar Libertar Libertar de todas as maldições De todo atraso de vida De toda tristeza De toda angústia De todo sofrimento Curar de todas as feridas De todas as doenças Do corpo Ou da alma Senhor Por isso nesta noite Jesus eu iniciei este programa E eu te peço Senhor Que o Senhor venha com a tua força Com o teu poder Com a tua graça Com a tua cura Com a tua libertação Com o teu milagre Nesta noite Na vida desta pessoa Que está me assistindo Jesus Aonde quer que esta pessoa se encontre Seja ela esta velhinha Ou este velhinho Este senhor Esta senhora Esta criança Que talvez esteja precisando Ser curada neste momento Jesus Esta vovozinha Que está na cama Agora aclamando A tua cura O teu milagre A tua libertação Sobre a vida dela Vem Jesus agora E visita esta pessoa Onde quer que ela esteja Em qualquer lugar Do Brasil Ou do mundo Quantas pessoas Quantas pessoas Que nos assistem Até mesmo de fora De Portugal Da Espanha Da Itália Do Canadá Dos Estados Unidos Aonde quer que você esteja Meu irmão Aonde quer que você esteja Meu irmão Para a benção O emprego Abre-se-lá as portas Do emprego Para esta pessoa Por favor Senhor Eu não consigo mais Eu não aguento mais Ficar parada Em casa Eu não aguento mais Ficar parada Aguardando uma resposta Vem Senhor Responda agora A pergunta Para esta pessoa Que tanto precisa Vem Senhor Com o milagre Da resposta Do emprego Da cura Da alimentação Sobre a vida Desta pessoa Cara Eu quero te abençoar agora E pedir que Jesus Que se impusse Da sua vida Toda mal Toda maldição Toda tristeza Toda angústia Toda sofrimento Todo ressentimento Tudo que não vem Tudo que não vem De Deus Tudo que não vem De Deus Tudo que não vem E que está alojado Sobre a tua vida Cair por terra Eu te abençoo agora Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Amém.